Meus amados irmãos, homem tem visão poderosa, afirma que Lula vai fugir e não vai se sentar na cadeira. Ele vem trazer uma revelação forte e eu gostaria de trazer aqui para vocês. Fique no vídeo até o final. Olá meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Meus amados irmãos, hoje eu quero vos trazer aqui um vídeo bastante importante de um apóstolo. Ele vem tendo várias revelações, vários sonhos e por incrível que pareça, a maioria dos sonhos que ele teve se cumpriram. Por isso que ele ganhou relevância comigo aqui no canal. Mas se porventura alguma das revelações dele não se cumprir, eu vou ser o primeiro a chegar aqui e afirmar que foi da carne. Afirmar a vocês que não foi da parte de Deus. Eu vou ser o primeiro, pode ter certeza disso. Mas eu quero trazer aqui essa revelação porque ele fala coisas importantes. Que se diz respeito ao que vai acontecer no Brasil. A gente sabe que o povo está na rua, a gente sabe que o movimento não parou, estão querendo nos silenciar. Eu já perdi vários amigos aí de canal, certo? Já que eu perdi, eu estou sendo prudente. Eu fiz um novo canal, o canal secundário. O link dele está na descrição do vídeo e nos comentários. E peço por gentileza que vocês se inscrevam no meu canal secundário. Não paga nada, você não vai pagar nada. Só vai dar alguns cliques ali para se inscrever e ativar as notificações. Para você começar a assistir as publicações que eu postar por lá. Isso é um motivo de segurança. Porque eu não sei há quanto tempo o nosso canal vai estar no ar. Então você que ama o Ministério Jesus Cristo Força Alfa, vai lá nesse canal secundário. O link está na descrição. Já postei dois vídeos. Vai lá, assiste, dá teu like para ajudar o canal, para enganjar os vídeos. Tá ok? E por causa disso a gente está sendo penalizado e está sendo perseguido. Aqui já fica o meu protesto, certo? Entre códigos, mas fica porque até o nosso direito de se manifestar, de deixar a nossa opinião, o nosso direito de expressão, cessou-se, acabou-se. A gente sabe o que está acontecendo no Brasil. Mas eu vou trazer aqui essa revelação porque Deus continua trabalhando. E esse homem, esse apóstolo, certo? Ele ganhou muito a relevância no meu canal porque muitas das revelações que ele teve já se cumpriu. Por isso que eu vou trazer esse vídeo aqui para você. Mas quero reafirmar, se porventura não acontecer, eu vou ser o primeiro aqui a chegar e afirmar que foi da carne. Certo? Porque para uma pessoa se expor trazendo uma revelação, ela vai ter que estar sujeita a elogios e a crítica. Certo? Se for para elogio, vai ser elogio. Se for para crítica, vai ser para crítica. Eu quero deixar isso bem claro. Mas eu quero trazer aqui a fim de que você fique sabendo dessa profecia. Agora, antes de fazer isso, vocês que já conhecem esse canal, já deixem o seu like. E vocês que não conhecem, inscrevam-se. Ativem todas as notificações para não perder nenhuma publicação. No meu canal, eu trago aqui notícias apocalípticas, estudos escatológicos, pregações, testemunhos. Então, você que chegou agora, já deixa o like, inscreva-se, ative as notificações para não perder nenhuma publicação. Vamos lá. Vamos dar continuidade a essa matéria. Preste atenção no que esse apóstolo vai falar. O Senhor e o Salvador Jesus são duas horas e quarenta minutos. Duas horas e quarenta minutos. Hoje é dia vinte e seis, então. Já são duas horas e quarenta minutos. Eu tive um pesadelo. Eu acordei e vim para cá contar um pesadelo que eu tive. Porque sonhos, foram dois sonhos, o Senhor não salva-se agora. Três sonhos. E o Senhor disse que Ele não me daria mais sonhos até que se cumprisse os sonhos. O primeiro se cumpriu. Tem um que está se cumprindo e o outro que vai se cumprir, literalmente, quando o sonho último, o sonho que eu tive, foi que o Lula não iria assumir a presidência da República. Não vai, não adianta, olha. Não adianta, não adianta, não vai. Eu acredito que quando Deus fala comigo, foi um sonho, foi um sonho. Mas nunca eu sonho para que não aconteça. Alguém pode dizer, esse vai ser o primeiro. Então, vamos ver se esse vai ser o primeiro. E o sonho que eu tive por último, eu vi que o Lula não assumia a presidência da República. Foi um sonho. Bem, a gente sonha tanta coisa e isso pode ser mais um sonho. Mas eu acredito que todas as vezes que Deus me dá sonho, não é só sonho, não é sonho normal. Acontece. Se Deus me deu 30 sonhos, eu também não sou fácil sonho, mas nos dois meses eu sonhei três sonhos. O primeiro aconteceu na íntegra e foi acontecendo. O último é que o Lula não assumia a presidência da República e ele não vai assumir. Não adianta fazer uma mídia, não adianta dizer que vocês não podem estar na frente de quartéis ou etc. Não adianta, não adianta. O gigante acordou. A Bíblia fala sobre o gigante. E quando o gigante é adormecido, aí tribucham sobre toda a nação. Mas quando o Senhor levanta e acorda o gigante, acabou. Eu vou lhe dizer para você, você tem certeza? Tenho certeza. Tenho certeza como o primeiro sonho. Foi Deus, pule na terra, que eu quero dizer uma coisa para você. Deixa eu tomar aqui um pouco desse leite. Eu tive um pesadelo. Tive um pesadelo, um pesadelo gigante. Quer saber qual foi o pesadelo? Porque eu tive um pesadelo. Eu tive um pesadelo. Foi pesadelo. Eu acordei atormentadíssimo. São duas horas e quarenta minutos, duas e quarenta, quarenta e um minutos. E o pesadelo que eu tive foi esse. Foi pesadelo. Eu vi todas as ruas, as grandes avenidas de capitais da Federação Brasileira, logo lá de saudade. Era como se fosse uma guerra. Eu digo, Jesus, nós estamos em guerra. Eu quero isso, pelo amor de Deus. Porque nós pregamos os pais. Eu prego pais. Eu prego que o direito de todo mundo deve ser respeitado, sabe? Dependentemente de sua crença ou religião, ou sua escolha por seu candidato, deve ser respeitado. Deve ser respeitado. Só que esse pesadelo que eu tive, eu tive soldado. Soldado, 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 fuzileiros navais, sabe? Guerreiro meu, vestido de soldado. Era por todos os lados. Por todos os lados. Eu vou contar bem explicitamente aqui, só para terminar. Era soldado do Exército Marinha Aeronáutica. Eu vi também polícias, né? Polícia de Estado da Federação Brasileira se ajuntando com esses homens. E eu digo, meu Deus, eu estou numa guerra. Tentei me acordar, mas não consegui. Você sabe quando você tem um sonho que você está caindo, hein? Que você acorda tormentado? Pois é, eu tentava acordar desse pesadelo. Foi um pesadelo. Isso foi um pesadelo. Foi um pesadelo. Não sei se alguém vai classificar como sou. Mas foi um negócio tão doido. Porque eu acordei completamente, sabe? Assustadíssimo. E aí eu via nesse pesadelo com tanta soldado, tanto fuzil, era tanta coisa, era a polícia de céu juntando com o Exército. Era uma multidão de gente no meio da rua, que não cabia mais em canto nenhum, que parava tudo. Eu digo, Jesus, e agora tem misericórdia deste país? Mas tem misericórdia do Brasil? O Senhor disse assim, estão subestimando aí no sonho de Deus. Estão subestimando a minha igreja. Estão subestimando a minha autoridade. Estão subestimando o meu poder. Aí eu via a caneta, uma caneta, e essa caneta estava na mão de Jair Bicel. E ele pegava, e o Senhor disse assim, olha para essa caneta. Era uma mesa muito grande, tinha mais de 15 lugares ou mais, mais de 20 lugares. E ele assinava, ele assinava um papel, era um tecrédito. E o Senhor disse, esse é o decreto final. Esse é o decreto final. Menino, eu comecei a ver um zunido no meu ouvido. Um zunido tão forte, tão grande no meu ouvido assim. Você tem quando você pega aquele bus, quando você está na praia, Aqueles zunidos, quando entra água no seu ouvido, E ele assinava essa caneta, e era um decreto, um decreto real. E estava uma mesa de mais de 20 pessoas sentadas nessa mesa. E depois eu vi esse negócio, eu vi. Aí você sabia, foi? Que eu acordei, soltaram uma bomba aqui, uma bomba ufonfonta. Foi tão bom, 2 horas e 43 minutos do dia 26, hein? Dia 26. 2 horas e 43 minutos, dia 25 e dia 26. E ação dia 26, são 2 horas e 43 minutos. Meu Deus, vamos orar pela nação brasileira, vamos orar pelo Brasil. Bem, meus amados irmãos, vocês viram aí, certo? Essa revelação que haverá conflito na nação brasileira. Essa revelação foi contada aí pelo apóstolo Reginaldo Rolim, certo? Revelação forte, tá? Eu creio em revelações, eu creio em profecias, mas eu também sei que existem falsas profecias e existem falsas revelações. Eu vou repetir mais uma vez aqui. Eu estou colocando essa revelação porque ele ganhou crédito comigo. Relevância porque várias de suas revelações já se cumpriram. Mas isso não significa que todas as revelações que ele tem vai se cumprir, certo? Mas eu trago esse vídeo porque é relevante. E eu quero saber a tua opinião. O que é que vai acontecer com o Brasil daqui a janeiro? O que é que vai acontecer durante esse mês no Brasil? Por enquanto, está tudo indo na ordem, né? A transição. O povo em frente aos QGs. A mídia tentando esconder, mas o mundo inteiro já sabe lá fora. Tudo indica aí, certo? Que haverá sim a posse do Nine. Tudo indica. Mas ninguém sabe o que vai acontecer. Porque realmente tem muitas profecias falando, afirmando que o Nine não vai se sentar no poder. Certo? Tem muitas profecias afirmando isso aí. O que eu quero passar com esse vídeo aqui? Vamos ter cuidado com revelações, cuidado com profecias, porque estamos num momento crítico sobre a nação brasileira. E tem muitas pessoas querendo tirar proveito disso. Tem muitas pessoas querendo se promover profeta em cima desse momento crítico que estamos vivendo. Na realidade, essas pessoas são falsos profetas que tentam aparecer a qualquer custo. Não estou dizendo que o apóstolo Reginaldo Rolim é um falso profeta. Não estou dizendo isso. Tanto é que eu estou trazendo um vídeo dele aqui para alertar. Ele ganhou relevância. Mas o que eu estou dizendo aqui é que tem muitos falsos profetas a fim de enganar muitos. Então vamos ter cuidado com profecias e vamos ter cuidado com revelação. Vamos confiar apenas em Deus, porque a revelação poderosa já nos foi revelada, que é a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus nos garante que nos últimos dias os velhos terão visões, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. A palavra de Deus me garante que eu posso crer em revelação, eu posso crer em profecia. Então, eu só estou pedindo para você ter cuidado. Não acredite em qualquer coisa que eu vou te contar. Vá analisar, vá ver se é bíblico, vá ver se o homem é um homem realmente de Deus. Tome cuidado, estamos no fim dos dias. Tome cuidado para não ser enganado. Bem, meus amados irmãos, quero saber a tua opinião. Deixa a tua opinião nos comentários que eu quero saber, tá ok? E quero dizer aqui que Jesus está voltando. Essa é a revelação poderosa e verdadeira. Jesus está voltando. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dê o like. Inscreva-se no canal. Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu vou lá. Fiquem com Deus. Doce. 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 Amém.